Então, vamos começar a fazer esse arrumo comigo. Vou usar o Vood Soleil e vou aplicar ele em toda a minha pálpebra como se fosse uma sombra mesmo e vou esfumar ele no côncavo pra ficar mais esse ar de marronzinho e não ficar só o delineado na pálpebra crua. Pego o iluminadorzinho da Louis Ancy, aplico entre a sobrancelha e no cantinho da lágrima pra gente já dar aquela abertura no olhar, deixar a sobrancelha mais dramática, mais iluminada. Agora é a parte do delineador, gente. Vocês sempre me perguntam qual que eu uso, eu só uso esse da Vood, só uso ele mesmo. Porque ele é mais prático pra mim, eu acho ele muito pretinho, muito bom e fica opaco, enfim, eu adoro. Faço um delineado bem gatinho, bem puxadinho. E agora a gente vai para a pele. É o Blur de L'Oreal como primer, aplico mais ali na região do nariz e das olheiras também, que é onde eu quero que minha base fique assim bem grudada. Na testa também eu passei. Tá bom pra gente poder deixar essa pele bem sequinha. Misturinha de base é da L'Oreal com a da Tracta, porque eu queria uma cobertura boa, mas ao mesmo tempo uma base mais líquida, mais leve. Então eu dei uma misturadinha nas duas e deu super certo. E eu vou espalhar com um pincelzinho, né? Bem de boas. E eu achei que a cobertura ficou muito boa, mas mesmo assim a base não ficou pesadona. Igual seria se eu usasse só a base da Tracta, sabe? Então eu vou aplicando dando batidinhas, espalhando, bem aos pouquinhos e dá pra ver, né? Que a cobertura tá bem melhor. Ela fica mais clarinha assim, gente, mas depois que você termina toda a sua maquiagem, vocês vão ver que ela fica mais direitinha, sabe? Ela se adapta bem melhor no seu rosto. De corretivo eu vou usar o da Tracta também. Esse é a cor clara, uso pra iluminar. Então eu aplico ali nas olheiras, no nariz, na boca, ali em cima da boca, na testa. E ali também debaixo das bochechas, sabe? Pra poder fixar um pouquinho... Não, não é fixar, mas vocês vão ver aí. Evidenciar um pouquinho mais o contorno. E com a esponjinha, como sempre, dou acabamento, dou batidinhas, bem aos poucos também, pra gente não retirar o produto. E eu adoro esse corretivo, pra mim ele é o meu favorito da vida inteira. Tanto por custo-benefício, como qualidade, cobertura, duração, tudo. Colei os cílios postiço, esse cílios que eu uso ele é da China. Eu uso dois cílios juntos, tá bom, gente? Não é um só, não. Eu uso dois e eu não sei dizer o nome da marca agora. Pózinho B&I da Bananinha, que eu sempre aplico ali abaixo das olheiras. Eu aplico um pincelzinho um pouquinho mais denso, porque eu gosto de aplicar bastante ali debaixo das olheiras pra poder selar o corretivo e tudo mais. Então eu aplico ali, tudo onde eu quero que fique mais sequinho, eu aplico esse pincel. E depois, com um pincelzinho de pó normal, eu aplico no restante do rosto, pra poder ficar mais uniforme, quando tirar o flash assim, não estourar, nem nada. Aplico muito, 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 muito rímel. Principalmente embaixo. Eu aplico muito rímel, porque como eu não vou fazer nenhum esfumadinho, eu acho que fica muito bonito. Então eu aplico bastante rímel mesmo, pra ficar bem carregadão o finalzinho. Volto com o Vood Soleil pra fazer tanto contorno, como aplicar como blush também. Eu gosto muito desse, tô gostando muito de usar ele. Iluminador, vou usar a palhetinha da Louis Ansi também. É o douradinho, mas eu sempre misturo com um pouquinho do mais clarinho, pra poder pigmentar um pouquinho mais a cor, sabe? E o iluminado fica mais puxado pro dourado também. Olha só que lindo. Juro, eu adoro, 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 adoro. E com o dedo eu pego e aplico ali, ó, bem na pontinha do nariz, que é pra ficar aquele narizinho maravilhoso. E ali em cima, depois com um pincelzinho, eu dou uma espalhadinha. E, gente, foi basicamente isso que eu fiz. O batom é o Nude da Mahave. E eu achei que a maquiagem ficou muito linda. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora a gente vai pro look. Vocês vão ver que é básico e muito a minha cara. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá.